Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, que semana, hein? Que semana! A Bitcoin desabou novamente e o que aconteceu? É o fim? Bom, fiz um vídeo ontem, lá estava no aeroporto, ele caiu ainda mais. Cara, está R$16.000,00 na promoção. Bom, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Primeiro, olha aqui, camisetinha do vô, hold. Então, hold. Valeu, velho. Ele me deu outros brindes que depois eu vou mostrar. Também tem uma caneca que eu ganhei da Ejuno lá. Valeu para o pessoal da Ejuno. Bitcoin, king. Opa, king. O que eu falo? Muito longe do fim. Eu vou falar o que aconteceu para ele ter caído. E eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi lá no passado com o Bitcoin. O Daniel Fraga já falava isso. E eu fui trouxa e não comprei. Agora, cada vez que cai, estou comprando e vou mostrar para vocês. Bom, vamos dar uma olhada no mercado. Vou aproveitar que caiu para caralho. Vou comprar e vou mostrar comprando pela Bitcoin Trade. E primeiro, vamos olhar o mercado, como que está esse mar de sangue. E vou explicar também o que aconteceu, o porquê disso. E agora eu acho só no que vem. Então, 2.080 moedas. Cara, estava 189 bilhões outro dia. Caiu 40 bilhões. Mas o volume está incrivelmente alto. 23 bilhões e 56% a dominância do Bitcoin. Olha aqui, caramba, 4.200. Tem gente que vai falando que vai cair ainda mais. Olha aqui. Eu fico louco com isso. Tudo na promoção, promoção, promoção. Caramba, só as moedas estáveis que permaneceram. O Bitcoin caiu 13%. Deixa eu ver aqui, dá para mostrar. Mar de sangue, como eu falo. Nos últimos 7 dias. Ó, saímos de 6.300 para 4 e pouco. Bom, deixa eu mostrar aqui como está a situação. Realmente, só para rir na hora de chorar. Cara, tem que lembrar que se compra na baixa e se vende na alta. Olha aí. Mar de sangue, 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 sangue. 11%. Eu já vou explicar o que aconteceu, tá? Foi alguma série de fatores, mas primeiro, para o pessoal que fica falando, ah, ele ganha dinheiro com o canal, nem compra Bitcoin, seus trouxas, papapá. Vou mostrar. Fiz um depósito hoje. Olha aqui, ó. Só esse mês aqui eu comprei 3 vezes, para vocês terem uma ideia. De novembro. 20 de novembro de 2018, 4 horas da tarde. Bitcoin Trade confirmou o meu depósito hoje, feriado. Tá? 16.300. Eu vou comprar mercado, porque eu não quero ficar esperando ordem. Se bem que ele pode cair mais um pouco, mas vamos lá. Pronto. Então, vamos comprar mercado aqui. Usar o saldo. Então, vou pagar 16.400, pronto. Paguei a mercado, paguei caro, podia ter pago 16.300, mas... Bom, vamos fazer aqui um saque, tá? Porque transferência de moeda, porque exchange não é carteira. Bitcoin. Vou copiar minha carteira aqui que eu mandei. Transferir moedas. Endereço e carteira de destino. Usar todo o saldo. A taxa pode ser lenta, eu não estou com pressa, tá? Então, vamos lá. 3 NAR. Confirmar o endereço. 3 F NAR. Vamos continuar. Vou colocar meu 2 FA aqui. E vamos continuar o vídeo. Então, é que a gente tem a carteira. Então, já vou transferir. Comprei. Transfiro. E vou voltar o vídeo aqui para mim assim que finalizar. Pronto. Para vocês verem que eu não fico só falando. Olha aqui, ó. Só esse mês foram 3 vezes. Claro, eu vou esconder os valores, né? Não precisa saber o valor que eu comprei, mas todo mês eu estou comprando. Então, vamos lá. Voltar o vídeo aqui para mim e eu vou falar o que aconteceu. Bom, já falei que foi uma série de fatores, só que essa queda estrondosa, R$16,300 para R$4,300 foi ocasionada não só pela briga do Roger Ver e o Craig White lá do Bitcoin Cash, mas porque a BAC foi adiada. Isso mesmo. Eu vou mostrar um Twitter aí na tela, tá? Devido ao volume de interesse na BAC e o trabalho exigido, né? Para juntar todas as peças, né? Colocar todas as peças no lugar. Nós mudamos a data para 24 de janeiro de 2019, para o nosso lançamento, para ter certeza que os participantes vão estar prontos, né? Para o dia 1º. Então, a BAC, muita gente estava esperando a BAC, tá? Então, exadiaram para 24 de janeiro, então, esperança. O Bitcoin vai subir no fim do ano. O que aconteceu? Teve um pânico geral, né? O pessoal estava esperando para a BAC. Então, como não teve a BAC, muita gente retirou a grana e colocou nos investimentos tradicionais, né? Saiu o dinheiro do mercado. Em 40 bilhões, mais ou menos. Ah, Edilson, mas isso aí não te preocupa? Se eu estou comprando? Claro que não. Ó, é igual eu falei para o pessoal. Não sei quem que me perguntou. E agora? Eu vendo nessa queda, o que eu faço? Ou hold? Ou eu guardo? Então, se você confia na tecnologia, você faz o hold. Se você não confia, não sei nem por que está nesse mercado, tá? Porque se você não confiar, não adianta, tá? O Bitcoin tapa o dinheiro igual o e-mail tapa a carta. Entendeu? Então, é muito. As criptomoedas vieram para ficar, tá? Pode ter certeza. Deixa eu mostrar um outro tweet do cara da Binance, tá? Do dono, né? Do CZ Binance. O que ele postou, né? Eu podia, né? Falar minha triste história para vocês em 2015. Quando o Bitcoin caiu, né? O preço para menos de 200 dólares. E ele vendeu... Ele comprou a 600. Ele vendeu a casa dele, comprou a 600 e caiu para 200. Então, é muito forte a tecnologia, tá? Tem que acreditar mesmo. Tem gente que não acredita, não tem problema. Eu vou mostrar aí na tela o histórico dos declínios. Eu já mostrei esse gráfico aqui. Eu vou mostrar de novo. 2011, de 8, né? Ao mês 11, 2011. Foi de 12... Deixa eu botar aqui a tela aqui. Para 2 dólares. 83% de queda. Dia 17 do 8. A 19 do 8, 2012. Foi de 16 para 7. 56% de queda. Entre o dia 10 e 12 de 2013. Foi de 259 para 45. 82% de queda. Do dia 29, né? Do 11 de 2013. A 14 de janeiro de 2015. Foi de 1.141 para 152 dólares. 86% de queda. Essa data é rara aqui. Não é do dia 17. Enfim. Nesse ano de 2018. Ele foi de... A máxima de... Acho que ele colocou que era 1º, né? De janeiro. Alguma coisa assim. De 19 a 5,900. Ah, agora 70% de queda. Agora está mais ainda. Então, sempre é assim, tá? Olha a história se repetindo aqui, ó. Está vendo que o preço sempre vai subindo? Então, é normal, tá? Essa queda. Vocês têm que se preocupar. Se atentar com a tecnologia, ok? E é incrível. Como eu falei, né? Não dá para você acertar. Não dá para você saber a certeza. Só que com o amadurecimento do mercado, é que a gente pode prospectar coisa maior, né? Se bem que só de imaginar alguma coisa valendo 4 mil dólares, 15 mil dólares no Bitcoin é muita coisa. Vocês não entendem o quanto que é poderoso esse ativo e o quanto é revolucionário, tá? Bitcoin está aí 10 anos. Eu podia falar para vocês aqui, igual 2017 também, que caiu e voltou. Mas, igual eu falei, eu não vou cometer o mesmo erro, tá? De passar batido, né? Eu não vou ser burro duas vezes. Eu tive duas vezes a oportunidade de entrar no Bitcoin bem antes. Não entrei por burrice. Agora eu não perco essa oportunidade a mais. Pode ser que seja o ano inteiro, o ano que vem, ainda de queda, tá? Mas, como eu falei, vai ter o Ralph, vai diminuir pela metade. Ó, está tendo tanta notícia boa do Bitcoin que eu não estou nem preocupado com o preço, ó. Se cair, a melhor coisa que eu faço é comprar. Então, tenha em mente, tá? Se você acredita na tecnologia, beleza, roda. Faz igual eu falei, não usa dinheiro de conta, não faz empréstimo, né? Não tira dinheiro que você vai precisar. Esse mercado é instável, tá? O Bitcoin é assim, mas é a tecnologia. Todo mundo se assistava com a tecnologia antes. Antes dos computadores, de tudo. E hoje é incrível o que dá para fazer, né? Se você mandar dinheiro para outro lugar do mundo, na hora que você quiser, sem participação dos bancos. Olha que maravilha. Tanta coisa, eu vou trazer algumas entrevistas que eu fiz. Ó, foi legal os stands. Eu vi uma maquininha da CoinWise, tá? Que você pode receber no seu estabelecimento. Inclusive, eu vou fazer uma entrevista, tá? Com o pessoal da CoinWise. E o que acontece? Você digita o valor, paga em Litecoin, Bitcoin, Ethereum. Ele, zero conf, ele conf, ele emite o recibo. E se você quiser, ele manda para a sua conta corrente em moeda Fiat direto. Ou seja, você vendeu R$100, beleza? O cara pagou R$100, já vai para a sua conta em reais. E se você quiser deixar em criptomoedas, deixa em criptomoedas. É muito importante esse tipo de coisa para o mercado, tá? Lá nos Estados Unidos já tem esse tipo de serviço, mas aqui é muito... É bem interessante o que a CoinWise está fazendo, tá? Então, eu conheci bastante pessoa lá no evento. Estou bem cansado. Tudo isso que aconteceu, né? Às vezes, revira a bota do Bitcoin. Eu estava viajando, mas... O que importa é a tecnologia, my friend. Se você não acredita, então... Não tem que estar nesse mercado. Eu estou porque eu acredito na tecnologia, tá? Novos tempos vão vir. Mais coisas estão fazendo. Mais parcerias. Ano que vem vai dar muito, muitas alegrias. Acontece. A gente muda opinião. No começo do ano, estava com uma cara. Parecia que ia para 100 mil dólares, mas acontece. Isso são os ciclos econômicos, tá? Já tem estudos economistas sobre isso, mas o Bitcoin funciona de uma outra forma diferente. Mas eu acho que, como se trata de uma moeda digital, né? Uma criptomoeda. Eu acho que a gente pode aplicar essas teorias econômicas para ele também. Então, a gente está num bear market, né? Daqui para o fim do ano, eu não acho que vai sair da casa, tá? Sei lá, voltar nos 8 mil dólares, tá? Beleza. Eu falei que ia a 10, mas, cara... Não teve jeito. O mercado é assim, vai fazer o quê? Você vai mudando, adaptando a sua opinião também, né? Mas como eu mostrei para vocês, eu sempre estou comprando. E se der sobrar grande, eu compro de novo. Caiu, estou comprando. Só que você tem que acreditar na tecnologia e fazer do jeito que eu falei, né? Não tirar dinheiro de conta, não exagerar, né? É o mercado novo, o mercado promissor, é o futuro, tá? Mas tudo tem que ter cautela, beleza, my friends? Então foi isso. A BAC, essa briga do Bitcoin Cash, tudo isso, né? Impulsionou para essa mega queda do Bitcoin. Mas não é um fim, tá? Não acabou, só estamos começando. O Bitcoin é um bebê, tá? Tem 9 anos apenas, 9 ou 10 anos, é o décimo aniversário? Ah, então. 10 anos desde quando o White Paper foi lançado, né? Então, ele é uma criança, tá? O mercado financeiro, a moeda, o dinheiro Fiat, tá aí quantos anos, né? Sei lá, 500 anos? Muito mais, mil anos. Ela só tem 10 anos, é uma criança, tem que amadurecer, né? Todo o mercado. E é volátil também, extremamente volátil. Então, isso aí foi o motivo da queda. Não é para ninguém ficar desesperado, tá? Eu sei, tem gente que comprou na alta. Beleza. O que você fala para essas pessoas, Edilson? Você acredita na tecnologia? Hold. Se não acredita, então desfaça e vai para outro mercado. Eu não tenho muito o que falar, tá? Beleza, my friends? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho. Ah, isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás e fui!